Então, gente, continuando nossa aula aí, nós paramos ali na parte, nós falamos sobre o diencefalo e o telencefalo, que é formado pelos dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, falo cerebrais e os hemisférios por essas partes do cérebro, literalmente. Então, vimos que o cérebro é o telencefalo, que é formado pelos hemisférios, e o diencefalo aqui. Então, nós paramos aqui, vou tirar aqui os ventrílocos, que é a representação dos ventrícolos aqui, que é o espaço vago ali, né? Representação, como se tivesse tirado um líquido, colocado um líquido ali dentro, tirando estranho tudo aqui, colocado um líquido ali dentro e tirei o líquido ali, né? Como um molde, beleza? Então, está ali. Aí, nós paramos, então, na parte aqui talâmica, nós falamos sobre a parte talâmica, que era a última parte aqui, que faz parte aqui, ó, do diencefalo, região diencefálica, né? Tálamo aqui faz parte do diencefalo isso aqui, essas regiões aqui fazem parte do diencefalo. Falamos, então, dos tálamos aqui, que é essa região talâmica. Temos aqui o epitalamo, a região superior, mais superior aqui do tálamo, hipotálamo, né? E a aderência intertalâmica, ou seja, entretálamo, ligando de um lado para o outro, falando que isso aqui é sólido. É igual os entrículos, não, que é aquela abertura, é a representação ali só do líquido, não. Isso aqui é sólido mesmo, vai de um lado para o outro, beleza? Do lado aqui, no caso, aqui é direito do paciente, para o lado esquerdo, que seria do outro lado aqui. Isso é simétrico, isso aqui está colado, diferente do telencefalo, que é separado por um pouco, isso aqui não. Isso aqui é junto mesmo, tá? Com outra parte. Foi só porque teve um corte sagital aqui, né, para representar melhor o que está ali dentro, ali, beleza? Então, ó, epitalamo, a região epitalâmica, não é esse negocinho que tira isso aqui, que é o fórnix. Não dá muito para ver, a gente acha que até colocou no roteiro, mas é difícil de ver um pouco no pé, vou tirar aí. Então, região epitalâmica, hipotalâmica, né, epitalamo, ok? E a aderência intertalâmica aqui, ó, né, com mistura medial que alguns falam, que alguns falam, ou adesão intertalâmica, que adera uma parte à outra aqui, ou aderência intertalâmica, né? Esse negócio é amarelo que eu marquei aí, beleza? Então, ó, aí você tem aqui também de importante, nessa região aqui, a hipófise. Lembra da hipófise, ela é que para lá no seio, né, o seio esfenoidal ali, que fica acima da fossa ali, né? Tem a fossa do epitalamo ali dentro, hipofisária, no caso, que é a hipófise, lá no crânio que nós vimos, né, na base crâniana. Então, ele pega ali em cima ali. A fossa hipofisária, na verdade, ela está acima do seio esfenoidal. O seio esfenoidal está abaixo da fossa hipofisária, né? Então, o que você tem, se o crânio estivesse aqui encaixado, estaria ali a fossa hipofisária aqui, bem abaixo, que é a parte óssea aqui, fossa hipofisária, porque aqui está a glândula hipofisária. E atrás temos a glândula pineal, que é importante aqui. Então, isso é o diencefalo, que faz parte lá da outra aula que nós vimos lá. Faz parte do diencefalo, região talâmica, faz parte do diencefalo, desculpa aí, eu estou com sede. Calor, tem engolinho de seco aqui. Mas faz parte aqui do diencefalo, que juntando com o telencefalo lá, eu repito várias vezes para ficar gravado facilmente, faz parte aí e forma o cérebro. Agora, então, nós vamos focar aqui no mesencefalo, que é essa região aqui, está vendo? Mesencefalo, na ponte, ponte aqui, e o bulbo, bulbo, ok? E aqui você tem o cerebelo. O cerebelo, tem os dois lobos aqui, o lobo direito e o lobo esquerdo. Mas é importante o cerebelo você saber que tem a foice lá que eu já mostrei, que divide aqui as duas partes do cerebelo. Mas o que tem de importante o cerebelo? O cerebelo é bom você saber que o cerebelo tem uma função importante aí na função de equilíbrio, né? Na função de equilíbrio, está ligada a parte de equilíbrio sua, de manter o equilíbrio do seu corpo, né? Então, tudo que você exige, que exige um pouco de equilíbrio seu, está ligado aqui. Tem umas tonsilas aqui importantes também, que estão ligadas à memória mais secundária aí, aquela coisa que você, vamos dizer, você sente um cheiro, né? De algo aí você remete ao passado, de algum lugar, vamos dizer, o cheiro de um café que você está ali passando, sentiu um cheiro de um café diferente que remeteu à sua avó ou um parente seu. Então, está meio ligado ao cerebelo. O cerebelo é basicamente isso, não tem muito para falar aqui, não. Só que atrás aqui, ó, da ponte, vamos começar com o mesencéfalo primeiro. Falar do mesencéfalo. O que eu tenho no mesencéfalo aqui? Eu tenho os pendúculos cerebrais, que saem aqui, ó, como se estivesse prendendo o cérebro lá em cima, como se fossem fibras. Está vendo? Fibras aqui, ó. Então, isso aqui é chamado de pendúculos cerebrais, que estão indo para o cérebro lá em cima. Lembra do cérebro. Tem tanto de um lado como do outro. Igual eu falei, isso aqui é simétrico, dos dois lados. Então, pendúculos cerebrais. Beleza? É como se fosse a parte que está prendendo aqui o cérebro ao tronco encefálico. Pendúculos cerebrais. Posterior aqui, você tem as olivas, né? Olivas superiores e olivas inferiores. De um lado, o outro tem também, como se fossem os mamilinhos aqui. Então, olivas superiores e olivas inferiores. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Olivas. Não, só corrigir aqui, gente. Como eu falei, estou seguindo a minha mente. Mas não é oliva não. Isso aqui é colículos, tá? Superiores e colículos inferiores. Tem um de cada lado aqui, ó. Em cima, dois em cima e dois embaixo. Superiores e inferiores. Por isso que nós falamos colículos. As olivas ali embaixo, ali no bulbo, beleza? Só corrigindo, então. Colículos superiores, que é um aqui do lado e um do outro, que é simétrico. E colículos inferiores. Lembrando que eu estou seguindo a minha mente. Então, eu dei uma pausa. Você viu que eu dei uma pausa para eu não ter certeza do que eu estou falando, né? Colículos superiores e colículos inferiores. Então, é importante atrás, na parte posterior, só lembra de anterior e posteriori. Lembra aqui, ó. Se eu olhar ali, a hipófise é anterior. A glândula pineal é posterior. Então, os colículos são posterior aqui ao mesencefalo. Mesencefalo. Essa região aqui, mesencefalo. Na ponte, o que eu tenho? Na ponte eu não tenho muita coisa, não. Mas eu tenho que as fibras que saem, que prendem o cerebelo ao tronco encefálico aqui. Tronco encefálico. Então, eu tenho os pendúculos cerebilares. Pendúculos, só lembrar de prender pendúculos, né? Cerebilares, né? Pendúculos cerebilares, ok? Então, pendúculos cerebrais indo lá para o cérebro. Pendúculos cerebilares aqui, ligando o cerebelo ao tronco encefálico. Então, se eu lembrar aqui do tronco encefálico, a posição aqui dele. O tronco encefálico, então, é formado pelo mesencefalo, a ponte e o bulbo. Então, MPB. Mesencefalo, ponte e bulbo, né? MPB. Eu gosto bastante. Beleza. Então, é isso. Aí você tem ali a região do terceiro ventrículo, lembra do vão ali? Só que eu tenho o quarto ventrículo aqui, que fica entre a ponte, né? Pegando uma parte aqui do bulbo também. E o cerebelo que atrasa, tá? Praticamente entre os dois, né? Então, aqui você tem o quarto ventrículo, ok? O quarto ventrículo. Então, o duto de passagem do terceiro ventrículo, que seria essa região aqui, a cavidade, né? Lembrando que o ventrículo é a cavidade. Do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, eu chamo de ducto do mesencefalo. Uma da estrutura que está aqui, mesencefalo, quase que não saiu. É ducto do mesencefalo, né? Aqueduto do mesencefalo. No caso, é melhor ficar mais certinho. Aqueduto do mesencefalo. Ou aqueduto cerebral também. Pode ser esse nome também. Tem algumas literaturas que trazem aqueduto cerebral. Então, ela liga o terceiro ventrículo, o saceduto, até o quarto ventrículo, né? E isso aqui vai descendo ali para a medula. Novamente repetindo. E isso é onde que circulam esses ventrículos. Circula o líquor sinovial aqui. Sinovial não. O líquor sinovial é das cápsulas articulares lá. Articulares. Pera aí. Tem uma parada aqui que eu estou engolindo cego, gente. Porque eu estou com sede, só que eu não vou parar, não. Porque a bateria está acabando aqui. E se gravar com um conector de bateria, vai chiar demais. Beleza? Então, é isso aí. Aqueduto do mesencefalo. Lá tem o aqueduto de Monro, né? De Monro. Merwin-Monro. Lembra de Merwin-Monro? Ou aqueduto... Aqueduto, não. Desculpa. O forame interventricular ou de Monro. Forame interventricular ou de Monro. Que liga os ventrículos laterais ao terceiro ventrículo. Depois eu vou mostrar na pecinha azulzinha ali, que é o molde dos ventrículos. Então, aqui do terceiro ventrículo, que liga a parte que liga o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, é o aqueduto do mesencefalo ou aqueduto cerebral. Ok? Então, o importante é isso. E a ponte, da região da ponte, que é isso aqui. E do bulbo? Do bulbo, nós temos as olivas, que é essas bolinhas, tem de um lado e do outro, né? Olivas. E temos as pirâmides, que é a mais central aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui as duas partes aqui. Vai ficar mais fácil. É, não deu não. Mas as pirâmides são aqui embaixo, aqui, ok? As pirâmides vão subindo aqui. Acima aqui são as olivas. Lembra que eu confundi a oliva aqui com os colículos? Então, a oliva, as olivas, oliva palito. Tu lembra dela aí, ó? Está aqui no bulbo, né? E os colículos são posteriores aqui ao mesencefalo. Então, ó. Pirâmides e olivas no bulbo anterior, na parte anterior. Lembra aqui do quiasma óptico que está anterior, indo para o olho? E da glândula hipofisária, anterior também. E aqui você tem a glândula pineal posterior e abaixo da glândula pineal, você tem os colículos superiores e inferiores, que estão de um lado e do outro. Aqui nós só estamos pegando um lado, eu não consegui colocar os dois, mas é simétrico. Seria de um lado e do outro aqui. Um, dois, três, quatro. Entendeu? Dois em cima, dois embaixo. Colículos superiores, colículos inferiores. Posterior ao mesencefalo. Então, é isso aí. Vamos focar aqui agora. Vamos tentar tirar só aqui a representação dos ventrículos, né? Então, você tem lá a representação dele. Lembra aqui, ó. Aqueduto de... Aqueduto não, é forame interventricular, ó. Ventrículos laterais para o terceiro ventrículo. Então, forame interventricular, ou seja, entre ventrículos, ou forame de Monro, que a pessoa que descobriu. Monro não é uma mulher, mas eu lembro de Monro, da Mary Monro, que eu acho mais bacana. Aí você tem aqui, ó, a representação lá daquele, do aqueduto do mesencefalo que eu mostrei, que é a passagem do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, ok? Então, eu chamo de aqueduto do mesencefalo. Por que do mesencefalo? Porque passa no mesencefalo. Tem algumas literaturas que... Algumas literaturas que falam aqueduto cerebral, mas eu prefiro o mesencefalo, porque para estar passando o mesencefalo, fica mais fácil de gravar. E aqui vai descendo aqui para... No caso aqui já vai para essa parte aqui descendo, depois do quarto ventrículo, vai para a medula espinhal, que nós vamos falar dela. Beleza, galera? Então é isso. Então aí você tem a representação dos ventrículos. Ventrículos laterais, forame interventricular ou de Monro, passagem dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo para o quarto ventrículo, eu tenho o aqueduto do mesencefalo, aqueduto do mesencefalo ou aqueduto cerebral. Beleza? Voltando aqui, só para mostrar lá. Está lá dentro, está vendo? Só a representação deles. Laterais, passando para o terceiro, forame interventricular ou de Monro. Do terceiro para o quarto, aqueduto do mesencefalo ou aqueduto cerebral. Aqui nessa base mais central, que é onde é produzido aí, onde tem as células aí, onde é produzido o líquido cerebral, que vai circular por toda essa parte do sistema nervoso central aí. Beleza? Eu acho que é isso. Agora vamos passar para a medula. Então, eu tirei aqui. Vamos ver se eu dou um zoom aqui. Eu tirei, né? Eu tirei a parte da medula aqui. Tirei algumas vértebras aqui, para ficar fácil de vê-la aqui. Para mim ver a medula espinhal ali. Ok? Faz aí, Tren. A medula espinhal. Então, a medula espinhal aqui, você vê essa cápsula aqui, como se fosse uma cápsula envolver nela, que nada mais é do que, no caso aqui, que eu falei com vocês, a meninge, a dura mater, que é a mais grossa. Do mesmo jeito, lá do encéfalo, tem a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater. Beleza? O que eu tenho de importante aqui na medula? Não é muita coisa. Só que você tem aqui, para você tirar uma ideia aqui, eu tenho o nervo anterior e o nervo posterior. Na verdade, fica um pouco difícil de mostrar aqui nessa peça. E a substância cinzenta também fica difícil. Mas aqui você... Só para ficar registrado, porque aqui a medula, infelizmente, nesse atlas aqui não está bom. Não gostei da medula espinhal. Mas só para ficar registrado, aqui tem a medula espinhal, né? Medula espinhal. E você tem aqui, só mostrando aqui o que seria a meninge, a primeira meninge, a dura mater, que é a mais grossa, que eu falei para vocês, a mais espissa. Beleza? O resto eu vou mostrar no que foi de foto tirada do laboratório, que a outra parte é mais fácil de mostrar lá. Aqui não tem muita informação sobre a medula, não. Porque a medula também é só a medula mesmo, a parte central, como eu falei com vocês. E esses nervos periféricos aqui fazem parte do sistema nervoso periférico, que é o que vocês vão ter que fazer um trabalho aí, depois aí, sobre sistema nervoso periférico. Beleza, galera? Que é os nervos mais importantes. Então é isso. Sistema nervoso central. Eu vou colocar aqui nas fotos, só para fazer uma explicação rápida sobre a medula, algumas partes importantes. Beleza? E... Só um minutinho que eu vou colocar aí. E finalizamos. O restante que temos que finalizar aqui. A parte do sistema nervoso. O sistema que... Dá sentido à vida. Antes de ir lá para a medula, para as imagens, eu lembrei aqui que tem uma parte importante, o que dá para ver aqui no Atlas. Que seria o final da medula, né? Que é a duramata. Está vendo? Está mostrando a duramata, que é a parte superficial da medula, que é a primeira meninge. Mas no final aqui, ó... No final aqui, o que você tem? Você tem aqui o cone medular, que é a parte final, ok? Da medula, a parte maciça final da medula aqui, a parte mais, vamos dizer assim, densa, né? Da medula. Finalzinha dela. Eu chamo de cone medular. É. Aí o resto vem tipo umas caudas aqui, que pega aqui no sacro. Eu tirei o sacro aqui, ok? Coloquei ela aqui de novo. Eu vou tirar. Está debaixo do sacro. Então, você tem aqui esse cone medular, parecendo um cone mesmo, está vendo aqui? Que é o final da parte maciça da medula. E você tem algumas linhas, algumas fibras aqui, que é chamada de cauda equina. Lembrando a cauda de cavalo mesmo, está vendo? Cauda equina. Né? Faz parte da medula espinhal. Cauda equina. E aqui, mais ou menos, na metade aqui, tem um filamento chamado de filamento terminal. Isso não dá muito para ver, mas o importante é que a cauda equina, tem até no laboratório, uma medulazinha cortada num vidro lá, dá para ver. E você tem o cone medular, que é o final da parte maciça da medula espinhal. Beleza? É isso aí. Agora vamos ver lá a parte de dentro dela, que não está dando para ver, que nós vamos tentar pegar umas fotos ali. Então, gente, antes de adentrar aí a parte da medula, algumas partes lá que eu ia passar, já ia me esquecendo aqui, mas está no roteiro seu, tem que falar sobre o sistema vascular aqui, do cerebral aqui, na parte cerebral aqui, do sistema nervoso central, né? Vamos falar então aqui sobre os vasos mais importantes aqui, dos seios vasculares, né? Que são os vasos principais aqui, de drenagem. Esse calô está difícil, tá? Mesmo tomando água, fica seco rápido a boca. Mas, voltando aqui, o que acontece? Então, nós temos aí esses seios vasculares, que são os seios mais importantes aí, da parte de drenagem do sangue aí, né? Para voltar lá ao... ao... átrio do coração lá, né? Para fazer de novo a... átrio direito do coração lá, para sofrer o processo de hematose, fazer o processo de hematose. Então, aqui você tem aqui o seio vascular superior, né? Seio sagital superior, vascular. Seio... Você pode colocar seio vascular sagital superior, ou só seio sagital superior, beleza? Então, você tem ele aqui. Deixa eu ver se tem aqui. É, eu vou tirar ele aqui. Ou você tem aqui debaixo dele. Você tem um suco do seio sagital superior, ok? E o suco deixado por ele na dura mata. Lembra que isso aqui é a dura mata. Ficou cortado aqui, ó. Tá vendo? Ela cobre isso aqui tudo. Então, se eu tiro o seio vascular, né? Seio sagital superior, eu tenho o suco do seio sagital, beleza? Então, com o seio, eu falo seio sagital, né? E se eu tiro o seio, eu falo suco, beleza? Do mesmo jeito, vai ser com os outros. Então, aqui eu tenho o seio transverso, ok? Ó, na transversal. Seio transverso, na transversal, né? Tem o seio transverso, e tem o suco do seio transverso, deixado por ele aqui, ó. Aqui não vai aparecer o nome total, não, mas isso aqui é o suco deixado por ele, porque aqui ele representa só a foice inteira, né? A parte da foice. Mas aqui seria o suco do seio transverso, beleza? Se eu coloco o seio, é o seio. Se tá sem o seio, só o suco deixado por ele é o suco. Tem o seio sigmoide, né? Sigmoidal, né? E tem o suco deixado por ele também, na duramata. Aqui não tem a duramata. Lá no laboratório tem até uma duramata separada, e nós costumamos cobrar o suco deixado por esses seios, beleza? Então, seio sagital superior, poteão inferior, seio transverso, seio sigmoide, ok? Deixa eu tentar tirar aqui. O sagital inferior aqui, ó, tá vendo? É esse aqui, né? Seio sagital inferior, ok? Tem um superior, olha lá, na sagita, né? Como eu falei com vocês, a sagita lá, que no bebê tem a moleira lá do bebê, até no livro que vocês, do Fantini, vocês viram aí, de forma tipo uma seta. Então, fala sagita porque vem de seta, né? Sagital. Não é sagital, não é sagital, sem o R. Então, seio sagital superior, seio sagital inferior, beleza? Vou voltar a colocar tudo aqui. Então, o suco é o, vamos dizer assim, é aquilo que foi deixado por eles, né? Aquela passagem que foi deixada, aquela depressão deixada por eles. E o seio é o vaso, literalmente aqui, é... literalmente dito, né? Propriamente dito, literalmente, propriamente dito, beleza? Vocês lembram de alguma coisa aqui, ó, se vocês lembrarem, esses vasos, além de gerar uma depressão aqui, né, o suco aqui na dura mater, ele também gera uma depressão no urso, né, no crânio, na base do crânio, que é essa estrutura aqui, ó, do cérebro, ela fica naquela base do crânio, né? Deixa eu ver se dá para voltar aqui, na base do crânio, tirar, ó lá para você ver, tá vendo? Você lembra lá do crânio, lá do urso, que você viu lá aquele, que nós falamos lá, suco do seio, no crânio, no urso, né? Suco do seio transverso, suco do seio sigmoide, lembra? Então, é deixado por esses seios, né? Seio, no caso ali, transverso, e seio sigmoide, beleza? Então, suco do seio transverso tem lá, e suco do seio sigmoide. Além deles, eu tenho aqui também, dá para não usar aqui mesmo, precisando de sair daqui, tem aqui o quê? O seio reto, né? Seio reto. Isso aí, bora lá. Então, eu tenho aqui o seio reto também, ó, tá vendo? Adentrando aqui, mas reto, então você tem lá, seio sagital superior, seio sagital inferior, né? Seio sagital superior, seio sagital inferior, esse aqui embaixo, seio transverso, na transversal, se você imaginar, transversal, ok? Seio sigmoide, sigmoidal, em forma de S, sigmoidal, mesmo jeito que eu deixo o suco lá no crânio, lá, né? Suco do seio sigmoide, suco do seio transverso. E no encontro deles aqui, tem a protuberância occipital interna lá, né? Bem nessa região que encontra todos eles aqui, tá vendo? E aqui você tem o seio reto, né? Seio reto aqui, que é meio que divide, que entre a, se você pensar que é o telencebo, a parte telencefálica aqui, e o cerebelo, beleza? Então, seio reto. Ok? E esses são seis importantes vasculares aí, do sistema venoso. Agora vamos falar do sistema arterial, de irrigação. Isso aqui são nervos. Acho que vai demorar tirar isso aqui. Deixa eu voltar pra outra imagem que nós estamos aqui, que essa aqui tá mais limpa já, né? Então, eu vou tirar isso aqui, pra ficar mais fácil. Tirar os seios, que nós já vimos, né? O suco dos seios deixado na foice, assim como é deixado no crânio urso. E nós temos aqui, ó, os vasos importantes de artéria, sistema arterial aqui, beleza? Vascularização arterial. Então, você tem aqui, ó, a artéria vertebral, né? Direita, do lado direito, lembra que tudo que tá à sua esquerda, o observador é direito do paciente, e o que tá direito do observador é esquerdo do paciente. Então, você tem a artéria vertebral direita aqui, ok? Você tem a base lá, ela tá dividida aqui, tá cortada, mas ela pega um pouco mais aqui, né? Foi cortada uma parte dela, tá vendo? Ela passa em cima, então, da ponte, na região central aqui da ponte. Então, a vertebral passa em cima do bulbo, né? Lembra do bulbo lá, das olivas? A base lá passa em cima da ponte, a ponte aqui, ó, anteriormente, a ponte, né? Ponte. Aí você tem aqui, a artéria, você tem aqui, é... Essa cerebral aqui eu não vou ter, você tem aqui, no caso, a artéria carótida interna, que é essa grandona aqui, então, aqui, a carótida interna, beleza? E você tem aqui a cerebral posterior. Mas você pega aqui a base lá, que nós já vimos, depois que você tem aqui, a parte importante da cerebral posterior aqui, ok? base lá, cerebral posterior, você tem a comunicante posterior, tem a cerebral posterior, comunicante posterior, com quem que a comunicante tá comunicando? Ela comunica aqui com a cerebral média, que é como se fosse uma continuação aqui da... da carótida interna. Então, essa aqui é a carótida interna. Então, continuação aqui, cerebral média, beleza? Depois nós vamos ver onde que a cerebral média sai. Então, essa comunicante posterior, posterior aqui, se liga a carótida interna, que se liga aqui, a cerebral média, e a cerebral média, Então, vamos lá, artéria vertebral direita, porque tem um de um lado e um do outro, a base lá é só uma central aqui na... na ponte, né? Aí você tem a cerebral posterior, vou dar assim aqui, tá vendo? É um pedacinho. A comunicante posterior, que se liga a carótida interna, que depois se liga aqui, a cerebral média, beleza? Aí depois você tem aqui a cerebral anterior, e a comunicante anterior, que liga essas duas cerebrais anteriores, duas ramificações. Lembre do que eu tô falando aqui, tá tudo simétrico, o que tem de um lado, tem do outro lado, ok? Só a base lá que é única aqui, ó. O resto tudo é duplicado, tem do lado de cá, tem do lado de lá, a base lá é única, beleza? E eu tenho um polígono de Williams. O que é o polígono de Williams? Você pega essa cerebral aqui, posterior, vai formando a comunicante posterior, cerebral posterior, você vai formar meio que um polígono lá. Você lembra lá, vou tentar colocar na tela ali, um polígono lá da escola, da parte de matemática, de geometria, polígono, literalmente forma tipo um polígono, cerebral posterior, comunicante posterior, pegando a carótida interna aqui, cerebral anterior, comunicante anterior. Então, isso ligando aqui, pensa comigo, não vou conseguir fazer um desenho aqui não, mas, comunicante anterior, desse, como se fosse um polígono. Liga aqui, com a comunicante posterior ali, passando pela carótida interna, comunicante posterior, até chegar na cerebral posterior, forma um polígono. Coloca um polígono em você, para vocês verem, vai dar um polígono, descendo, como se fosse um polígono, uma figura geométrica poligonal, poligonal ali, beleza? Do outro lado, a mesma coisa, a comunicante comunica com, com simetria com as outras, do outro lado, aqui, os outros vasos, e vai descendo, formando esse polígono, ok? Então, é conhecido como polígono de Willis, que foi o Willis, lá que descobriu, polígono de Willis, beleza? Então, é isso, vamos lá de novo, que esse trem é meio complexo de saber mesmo, mas, você tem aqui a vertebral, passando em cima, do, mais ou menos, da região aqui, do, do bulbo, da região, das olivas do bulbo, né? E você tem a base lá, que é única, praticamente a única, que é única aqui, nesse sistema que eu tô falando, é basilar, aí você tem a cerebral posterior, ok? A terea cerebral aqui é basilar ainda, é uma comunicação com o outro aqui, que essa aqui não precisa saber não, mas cerebral posterior, isso aqui é cerebelar, cerebral posterior, então, basilar, faz parte da basilar esse pedaço ainda, comunicando com a cerebelar aqui, mas a cerebelar lá, nós não precisamos saber, que é essa aqui, não precisamos saber, vou tirar ela, aí você tem a comunicação aqui, ó, com o cerebral posterior, então, artéria vertebral direita, artéria basilar, continua basilar, bifoca ali com aquela que nós tiramos, aí tem cerebral posterior, tem a comunicante posterior, que comunica com a carótida interna, essa carótida interna, comunica ali depois da continuidade com a cerebral média, aqui você tem então, depois aqui, entre a carótida interna e a cerebral média, subindo bem na interseção entre essas duas aqui, a cerebral média e a carótida interna, você tem a cerebral anterior, e tem a comunicante anterior, que vai comunicar ali com a outra cerebral anterior, que é simétrico do lado de cá, tudo que está do lado de cá, está do lado de lá, exceto a basilar aqui, que é única, né, só uma, beleza? Uma coisa importante para você saber, se tem um vaso passando em cima do corpo caloso, mais ou menos importante, se tem alguns vasos passando em cima do corpo caloso, na radiografia dá para ver isso, né, em cima do corpo caloso, que o corpo caloso, como ele é denso demais, ele vai ficar mais, é hipodenso na imagem, ele vai ficar mais branco, né, e a carótida aqui, como é um vaso vazio por dentro ali, né, vago por dentro, vai ficar mais preto, então, se você ver algo escurinho lá, passando em cima do corpo caloso, que é mais, é, hiperdenso, né, e gera uma imagem mais hipodensa, mais branca, então, você sabe que, a artéria que passa em cima do corpo caloso, é a artéria cerebral anterior, beleza? E a artéria cerebral média, ela vai sair em cima do sulco, lembra do sulco aqui, do sulco, lateral, ou fissura silviana, sulco lateral aqui, então, a cerebral, esse aqui é o azul, é sistema venoso, isso nós estamos olhando, beleza? Mas, saiu a ramificação aqui, tirar o lobo, tá vendo? Da cerebral aqui, média, né, que pegou, que vem após da carótida interna ali, cerebral média, ela vai sair em cima do corpo caloso, aqui, isso tudo aqui, faz parte da cerebral média, essas ramificações aí, beleza? Então, esse aí é o sistema de vascularização importante, os seios vasculares, e o sistema aí de irrigação aí das artérias aí, ok? Agora, vamos colocar a foto lá que eu falei que eu ia colocar ali, só para falar um pouco sobre a medula, que não dá para mostrar aqui. A outra coisa importante, desculpa aí, que eu lembrei agora, aqui não dá para ver, mas eu vou ver se tem na imagem lá, é que a cortical aqui, quando você corta o telencefalo, aqui assim, você faz um corte aqui, não tem como fazer ali não, mas você faz um corte transversal aqui, transversal, se abre ele, você olhando ele lá na massa encefálica ali dentro, você vai ver que os núcleos dele, os núcleos ali são mais brancos, e as bordas, as bordas da região mais periférica dele, é mais clara, mais branca, então essa parte mais branca é chamada de massa cinzenta, de massa branca, e a outra é chamada de massa cinzenta, ou substância branca e substância cinzenta, engraçado é que acontece diferente na, acontece diferente na medula espinhal, ela é invertida, então se aqui a substância cinzenta é para o lado de fora, e a substância branca é mais internamente, lá na medula espinhal, você vai ver que a substância cinzenta, para o lado de dentro, internamente, a substância branca é mais externa, mais periférica, então aqui é o contrário, beleza? É invertido, então vamos lá ver essas fotos aí que eu falei, que eu ia mostrar aí da parte da medula, que aqui não tem muita informação sobre a medula não, ok? Então vamos lá gente, aqui tem uma peça anatômica em plástico aqui, representando a medula, num corte transversal aí, aí eu consigo ver o que teria dentro da medula ali, que vocês vão ver, lógico que a medula é muito fininha, mas você consegue ver isso aqui, mesmo ela sendo bem, vamos dizer assim, compacta, bem pequenininha, né? Na realidade, mas você ainda consegue ver essa substância, essa diferença aqui, então o que você tem ali na medula? Você tem aqui por fora, na periferia, como eu já falei, envolvendo ela aqui, a dura mater, depois tem a aracnoide mater, pia mater, do mesmo jeito lá do encéfalo, lá da parte do encéfalo lá em cima, onde que circula o líquor aqui. A dura mater, como eu falei, é a mais fácil de ver, as outras é meio difícil, porque o próprio formol destrói elas, né? Mas aqui então, o que acontece? No interior, da medula espinhal aqui, você tem ali a substância branca, né? Substância branca, é o corte transversal, você consegue, corte transversal, que no caso você consegue ver essa substância branca, e tem a substância cinzenta, né? Como eu falei, aqui na medula é diferente do encéfalo lá em cima, se você pegar no corte transversal, você vai ver que a substância branca no encéfalo, ela é mais interna, e a cinza é mais externa, é mais periférica. Aqui é o contrário, a branca é mais periférica, e a cinza é mais interna, ok? Então é isso. Nessa substância cinza, eu tenho o que eu chamo de cornos, cornos ou coluna. Então eu tenho que a coluna anterior, coluna anterior, eu tenho a coluna média, e tenho a coluna posterior, né? O corno, o corno você pode lembrar de chifre, que parece um chifrinho aqui, de chifrudo lá. Se já tiver colocado chifre em alguém, fica até fácil de lembrar, corno posterior, corno médio, e corno anterior. Como eu sei qual que é o anterior, e qual que é o posterior? Médio é fácil, né? Mas você olha pelo gânglio, se tiver o gânglio aqui, você tem um nervo espinhal aqui, o nervo espinhal, então o que que você tem aqui? Tem a raiz anterior, e tem a raiz posterior. O gânglio geralmente está na raiz, geralmente não, está na raiz posterior, né? Está na raiz posterior. Então, se você ver o gânglio aqui, automaticamente você sabe que esse aqui, essa aqui é a coluna posterior. Então, essa é a média, e essa é a anterior. Porque se você olhar aqui também, vai ver que a posterior sempre é mais pontudinha, né? Mas, assim, vamos dizer, alongada a ponta aqui, e as anteriores aqui, a anterior é mais grossa, Junta, meio que junta quase com a média aqui, fica mais grossinha, beleza? Então, coluna posterior, coluna média, coluna anterior, ou cornos, pode chamar de cornos também. Substância cinzenta, esses cornos aí, nesses chifrudos, e substância branca aqui, mais periférica. Novamente, repetindo, no encéfalo, a substância branca é mais interna, e a cinzenta é mais interna, externa lá, é invertido, beleza? Nervo, é, nervo espinhal, formado pela raiz anterior, raiz posterior, na qual a raiz posterior aqui detém o gânglo espinhal. Beleza, galera? Então, é isso. Passou tudo sobre o sistema nervoso, passou a parte do encéfalo, da medula espinhal, e até mesmo dos, da parte do sistema vascular, seios e da parte de vascularização de irrigação, beleza? Mas é isso, espero que tenham gostado aí da aula aí, né? Um abraço para todos, eu acho que ficou uma aula bem produtiva, não ficou tão grande assim, porque o sistema nervoso realmente é muito grande, mas, eu acho que isso aqui aborda tudo que você precisa saber, o curso aí, de sistema nervoso, até mais um pouquinho, mas eu acho que está muito dentro aqui da parte mais importante, beleza? Valeu aí, um abraço para vocês, até o próximo vídeo aí, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho